O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda O DJ do baile, sabota, 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 sabota passagem Brincai! Bota, bota pra brincar com a anaconda Mas se grota na minha frente balançando esse bumbum Eu vou te tacar piru Eu vou te tacar piru Se grota na minha frente balançando esse bumbum Eu vou te tacar piru 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 Bota, 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 bota Bota, bota pra brincar com a anaconda Anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Eu vou te tacar piru Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda